Porque eu vi muito, assim acontece, que normalmente quando o casal casa ou namora, o homem vai pra casa de mulher, né? Acontece, ou eles ficam numa casa só, separado. Não é muito como mulher ficar na casa de homem, eu não vejo, eu não vi na minha experiência. Mas lá no Paquistão, quando você casa, você vai pra casa de marido. Aquele questão de dote, dote que tem, né? Sim. É por causa disso, porque o que acontece? Você tá indo pra outra casa. Quando você tá indo pra outra casa, você leva tudo que você precisa. Você leva sua cama, seu armário, tudo que você precisa pra viver, você leva junto contigo. É uma mulher que normalmente traz dote, por essa razão, porque ela vai morar na casa de outro. Mas quem vai dizer que tu vai casar, não é tu. Quem vai dizer é mamãe e papai. E a escolha é deles também? É a escolha é deles. Então, casamento arranjado. E maiores casos são. E é perigo pra mim, se eu vou lá no Paquistão sozinho, ela vai me pegar e eu vou casar aí. Sabe? É um perigo, Brenda. Eu vejo, eu gosto de assistir TikTok, sabe? O aplicativo. E eu vejo muito conteúdo de pessoas de outros países. E eu vejo até alguns adolescentes de Bangladesh, do Paquistão, da Índia. Eles chegam a brincar com isso. Que é tipo, quando meus pais me levam no casamento e eu descubro lá que é o meu casamento. Exatamente. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. E eu achando que era uma brincadeira, assim, com a cultura. É, porque quem é a autoridade sobre você é sua mãe e seu pai. Uhum. E, Thay, quando é o momento, então, de sair de casa e ter a própria casa? É difícil. É como se passasse, por exemplo, vamos dizer que o pai e a mãe, eles falecem. Aí, a propriedade da casa passa para o filho mais velho. Não. Aí, divide essa questão, acontece, né? Uhum. Mas, não seria o fácil. O caso, o que seria? Porque, quando você vai casar, você vai ter filhos, tal, tal, tal. A família cresceu, agora precisa outra casa. Vamos lá. Ah, sim. É essa situação. Uhum. Certo? Mas, por exemplo... Aí, quem é o primeiro a sair de casa, nesse caso? Se a família cresce, quem é o primeiro a sair? É o mais velho? Se precisar de outra casa? Em princípio, seria assim. Acho que seria o que teve mais filhos, né? Exatamente. Quem está crescendo, né? Normalmente. Mas, é muito comum acontecer que, por exemplo, na minha casa, lá no Paquistão, que é onde meus irmãos moram, agora minha família mora, lá tem há três, quatro, oito, oito os quartos. Oito os quartos na casa, a nossa. Aí, tipo assim, minha mãe tem oito filhos, as oito pode morar lá. Mas, tu sabias que aqui no Brasil já começa a acontecer um movimento de pais que não querem deixar os filhos sair de casa e de filhos que não querem sair de casa? Mas, está começando a acontecer um movimento nesse sentido no Brasil. Mas, eu acho que tem uma razão econômica também no meio, né? É. Tem. Tem. Eu acredito, na nossa cultura também existe essa razão econômica. Tudo cultura, tudo que acontece, economia também ajuda nesse caso, né? Mas, quando o meu tio, eu lembro, meu tio casou, primeiramente ele casou muito tarde. Na nossa cultura, por exemplo, ele casou com a idade de 32 anos. Está velho já. Está velho. É, porque você imagina uma cara que, cara, nossa cultura, a gente pensa, qual a idade que você vai ter, ter filho? Quanto vai ter 50 anos? É difícil, né? Essa casa. Aí, agora, ele casou e lutou a vida inteira para sair de casa. Ele queria sair. Ele queria sair. Ele falou que tem condições. Ele falou, tu quer largar a família? Não, cara, eu quero fazer minha família. Não, tu quer sair porque tu não aguenta a tua família. Meu Deus, que pressão. Entendeu? Dessa forma, dessa forma. Dessa forma, dessa forma. Não é fácil, não. E, tipo assim, filho sair de casa, por exemplo, eu até hoje, por exemplo, quando minha mãe, tipo, seja um pouco alterada, pode dizer assim, não. Aí, ela me diz assim, mas tu me traiu. Oh, meu Deus. Não sei, um pouco ela sendo zangada, um pouco ela triste, eu estou conversando com ela. Aí, e tu, que traiu sua mãe? Como, senhora? Oh, meu Deus. É pressão grande. Aí, eu fico sem, porque o que acontece? Na mente dela, o que acontece? Eu falo pra minha mãe, eu vou lá no Brasil, eu vou casar. Ela ficou feliz demais. Ela me deu todo o apoio pra isso. Vai lá, minha filha, eu casa. Essa aqui, a gente nasce pra isso. Mas, ela queria, na mente dela, eu casasse e levar essa mulher pra lá. Igual ela, né? Que o marido leva a esposa pra casa dele. Mas, eu nunca pensei dessa forma. E, nunca comuniquei, nunca falei dessa forma. Mas, ela entendeu dessa forma. Então, vida inteira, faz 12 anos, qualquer hora que ela liga, conversa comigo, Aí, ela disse, na hora que ela tá um pouco zangada, triste, aí. E tu? Ela fala desse jeito. E tu, que traiu sua mãe? Como seria no idioma? Como seria no idioma de vocês? É, como ela fala. Aí, ela disse, diferentemente, né? Porque eu falo de forma que brasileiro falaria. Sim, sim. Ela vai falar, no idioma, vai falar. E você, que largou sua mãe? Não, tá, mas fala na língua original. Aí, vai dizer assim. Ela fala desse jeito mesmo. Eu, tu, traiu. Ela fala desse jeito.